Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é um programa no nosso canal, o Wallace Lima, onde eu respondo perguntas. Se você tiver uma pergunta interessante sobre autoconhecimento, autocura, empoderamento pessoal, física quântica, lei da atração, curas naturais, epigenética, neurociência. Então, nesse canal nós temos uma abrangência muito grande voltada para aquilo que interessa ao nosso processo evolutivo de nos transformarmos em pessoas melhores a cada dia. A pergunta de hoje é bem interessante, não é? É a pergunta da Júlia, da Júlia Naine. Ela está dizendo o seguinte, estou vivendo esse momento de querer e não poder investir em mim. Isso me faz infeliz. Tenho um mundo de oportunidades boas, desperdiçadas, por minha falta de conhecimento. Me sinto dando dois passos para trás. O que faço para me comprometer com a minha felicidade? Custe o que custar? Obrigado, mestre. Oro pelo seu trabalho e por tudo o que já fez por mim mesmo, sem ter tido a felicidade de fazer um curso seu. Boa noite. Então, veja bem que, primeiro aqui, a Júlia está trazendo um desejo de ser uma pessoa mais feliz. Ela quer investir em mim, ela quer investir nela, mas ela acha que não pode investir nela. É porque as pessoas, muitas vezes, elas confundem investimento. Elas confundem investimento só associado ao dinheiro. Você tem um dinheiro para fazer alguma coisa. Claro que você tem um dinheiro para fazer um curso, você tem um dinheiro para comprar a sua casa, você tem um dinheiro para comprar um livro. Isso é investimento e faz parte também. No entanto, antes disso, essa capacidade de fazer investimento em bens materiais, que nos trazem conforto, que nos trazem alegria, que nos trazem qualidade de vida, saúde, porque você pode comer alimentos de qualidade, você pode ler um livro de qualidade, você pode assistir um filme, você... enfim. Então, o dinheiro, ele possibilita muitas... ele possibilita muitas saídas que são generosas, que fazem bem para a gente. Então, o dinheiro é uma energia maravilhosa que precisa ser bem gerenciada. No entanto, essa dificuldade das pessoas poderem investir naquilo que fazem elas se transformarem em uma pessoa melhor, elas não perceberem que tem muitas coisas que você pode investir que não custa absolutamente nada. Então, eu tenho no YouTube em torno de mil vídeos disponíveis. Então, Júlia, você pode sentar-se aí, todo dia assistir um vídeo, dois, três vídeos. Em algum momento, se você mergulhar nesse conteúdo que eu apresento aqui, é possível que você vai criar, vai criar um momento de perceber-se, né? Porque tudo tem a ver com a percepção. E a percepção tem a ver com o sistema de crença, né? Então, eu trabalho muito com essa questão de você trabalhar, empoderar as pessoas para que elas mudem o software. O sistema de crença é um software, nada mais é do que um programa. Então, o que é que acontece? Por exemplo, você está com a programação aí e você não está vendo as oportunidades. Então, você só está olhando, que é o mais comum, é o cérebro dizer, olha, as coisas não dão certo para mim, eu estou dando passos atrás. Mas você está aqui, você está aqui, você está assistindo, né? Você está se mobilizando, só que você precisa fazer isso sem expectativa, né? Porque o que acontece? Você certamente foi treinada, tanto na negatividade, como a maioria das pessoas são, que as coisas boas estão acontecendo e você não está valorizando. Valorize esse momento aqui. Valorize os momentos que você já evoluiu, que você já cresceu. Agradeça por isso. Ou seja, cada passozinho que você der, e não olhe, não se compare com ninguém, não. Não perca tempo se comparando, porque você é um ser único, os seus desafios são seus. Ninguém tem desafios iguais a você, né? Então, agradeça pelos seus desafios e procure, fique pensando assim, matutando. Bom, se eu vivo num universo que é justo e inteligente, ele está me proporcionando aquilo que eu posso solucionar. Ele está me proporcionando esses desafios para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer como ser humano. Então, eu vou começar a desfrutar disso. Então, você vai, entre de cabeça, assista esses vídeos, né? Lá no Instagram, no Facebook, todo dia eu estou publicando frases de empoderamento. Então, vai lá e vê, comente, veja o que é que mensagem tem para você ali, né? Porque são insights voltados exatamente para ativar, chegar no subconsciente da pessoa e dizer, Oi, rapaz, olha aí, olha, tem aqui outras possibilidades para você. Por que você vai ficar aí nessa história de estar dando dois passos para trás? Porque você não anda para frente. Na verdade, o dois passos para trás é a sua compreensão, é como você está vendo as coisas. Então, o que acontece? Quando você está se vendo assim, sempre numa situação inferior, sempre numa situação de desfavorecimento, você está jogando o jogo da vida contra você. Então, ao invés de ficar reclamando e se colocando numa situação, digamos assim, de inferioridade, você diz, olha, eu já dei passos importantes na minha vida, eu estou aqui. Não é por acaso que você está aqui num canal como esse. Ninguém chega aqui no nosso trabalho por acaso. São pessoas que, de alguma forma, tem uma parte dela que está se conectando, está gritando, né? Está querendo entrar num processo de libertar-se de si próprio, desse próprio. Então, libertar-se de si próprio é você se libertar dessa conversa aí, desse blá, 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 desse mimimi. E aí, começar a agradecer porque você mesmo já disse que já se movimentou, né? Você já se movimentou. Então, continue se movimentando, continue agradecendo. Então, entre num estado de gratidão, agradeça por todos os passinhos que você deu e aprenda a celebrar. Celebre, celebre qualquer coisa de boa que aconteceu, celebre. Então, é o software, é o programa, né? É o programa, de repente, quanto mais você olha para esse programa, quanto mais você nutre e fica nesse discurso, entendeu? Você está fortalecendo exatamente a sua pior versão. Entenda que tem essa versão, essa história, esse roteiro que você se acostumou a contar, mas existem outros roteiros possíveis. Eles estão disponíveis dentro de você. Então, tudo faz parte de entender o que é investimento. E aí, à medida que você for se desvencilhando dessas barreiras internas, você vai ser capaz de fazer os investimentos financeiros, fazer um curso meu, né? E aí, é importante você também perceber o seu movimento de doação. O universo é um sistema de trocas. É um sistema de energia que se movimenta. Você dá, você recebe, você retribui. Então, perceba o que é que você está se movimentando no sentido de dar, né? Ou você está sempre querendo receber, né? Porque, às vezes, as pessoas estão no estado de carência que elas acham que não podem dar. Então, elas ficam só achando que tem que receber porque se acham coitadas, se colocam numa situação de inferioridade. Mude o lado do disco, né? Como a gente costumava dizer, quando só tinha o disco, não existia o CD. Muda o lado, muda a faixa, muda a faixa aí do disco, muda o lado do disco. Então, é se acostumar a mudar o lado do disco. Sempre que tiver aquela história ranhenta, aquela coisa, aquele mimimi, aquela lamúria, você muda o lado e diz, não, isso não, isso é história, isso é conversa. Vamos mudar, vamos tocar uma outra música, né? Para que a gente possa entrar no campo das possibilidades. Então, é isso aí o recado que eu deixo para você. Espero que tenha sido útil para as outras pessoas que assistem o nosso canal também. Se você gostou, lembre, por gratidão, de curtir. Faça isso de coração. Isso é muito importante. É exatamente isso. Você precisa receber, precisa retribuir, mas fazer isso de coração. Não faça nada por obrigação, porque senão perde o sentido. Então, faça por gratidão. Isso faz com que mais pessoas acessem o conteúdo. Se você gosta de receber conteúdos de qualidade, lembre-se de se inscrever no canal e clicar nesse sininho que tem aí do lado direito, porque clicando no sininho você vai ser notificado, ou seja, você vai ser avisado que tem um vídeo novo. Nós temos quatro vídeos por semana, sempre com conteúdos de muita qualidade, voltado para inspirar você para ser a sua melhor versão. Compartilhe o canal com pessoas que estejam nessa música também. E lembre-se de comentar o que você achou sobre o vídeo. E se teve uma pergunta bacana, deixa aí. Quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo para você. Um grande abraço. Até lá.